Fala galera Como é que cês tão trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui? Mostrar tudo na minha roupa, ó Agora só vamos jogar uma partida aqui, ó Pera aí, bora rodar um negócio aqui, ó Bora rodar aqui Fala aqui, ó O que é? Que se não me ensinou, que... Beleza! Agora eu comecei aqui no chino. Aqui ó, não está tudo bom Vamos, galera, jogar aqui. Vamos, gente. Tipo aqui, ó. Aí, bora. Cadê? Ai, deixa eu trocar paraquedas. Nossa. Tudo bem? Mas... Então como é que enfia, tá, gente? Aqui, ó. Esse KS, beleza? Aqui, ó. Eu matei um já. Deixa eu fazer um vídeo aqui um pouco. Uma vez amanhã em São Paulo. Hoje a polícia ouviu o primeiro advogado dela, e o médico que juntou a aula da modelo. Em entrevista aí, mostra a Roberta ali, que nasce na cidade de Mendes, e o irmão do Conselho. Quem gravou? A gente joga o papel do seu lavado. E aí? Peraí, galera, eu vou passar um... bora. Tá alião, me evitando. Bora. Tá alião! Tá! Aqui... Aqui! Bora, galera Pega o kit Então, galera, tá bugado aqui Meu celular tá bom Nossa, caralho Agora, galera, agora E ele me tirou Cometeu o ato E precisou de parar Enquanto ele cometi o ato Ele continuava batendo na mermuda violentamente E depois eu tirei Foi tudo muito rápido Em questão de segundos E me retirei Foi isso que eu passei A modelo se emocionou Quando a gente entrevista A gente desabatou Nossa, mano, muito tempo Ainda não Por enquanto só um bate Vou pra pique Eu não tenho Por causa Eu fui mal Viu e eu Viu e eu Viu e eu Eles nem me deixaram Dessa queixa Eu fazia um álbum A delegacia hoje Mas não quis Viu e eu Viu e eu Já está Uma nova defesa A partir do momento Que isso Viu e eu 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 Eu não vou ficar Com a fama Né, galera Tô louco, tá, galera? Dá pra chamar atenção mesmo Com escar Para chamar Support Combes Com 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 Nossa, galera E esse foi o vídeo, tá, galera? Falou Falou Falou